Nesse último domingo, no quarto prêmio, nós sortiamos um Corolla zerinho e mais 50 mil reais, num valor total de 192 mil reais, que saiu para dois felizes ganhadores e cada um deles levou para casa 96 mil reais. Chegamos aqui em São João do Triunfo para conhecer o primeiro dos ganhadores, o senhor Edson Jorge Andrade, ele que é do centro da cidade e já está aqui com a esposa, feliz com essa mudança de vida, né? Feliz, boa vida, né? Está emocionado? Sempre, né? Não é sempre que a gente ganha um prêmio assim, né? O senhor estava me contando que desde a terceira edição do Hipersorte que vocês nunca mais pararam de acreditar e confiar. Nunca mais, sempre compramos e essa vez fomos felizados de ganhar. E o que o senhor pretende fazer com a premiação? Já está sabendo? Por enquanto eu vou deixar aguardado, né? Para ver mais tarde o que a gente faz, né? Mas a gente consegue dizer que com esse valor deu aquela mudança na vida? O Hipersorte fez a diferença? Fez, faz, né? Tudo a vida, né? E a mensagem de feliz ganhador, de quem acreditou e hoje é família Hipersorte? Ah, eu sempre falo, né? Compra Hipersorte e por uma hora você vai conseguir ganhar. Então o segredo é esse, acreditar, confiar e continuar comprando? É, acreditar e não deixar de comprar. Gente, olha palavras aqui do feliz ganhador. Não deixar de comprar, continuar acreditando que um dia a sorte vem e hoje ele está aí com a conta recheada. E daqui nós seguimos para Guarapuava com o nosso amigo Alcione para conhecer o outro feliz ganhador. É isso aí, André. Mais uma vez nós estamos aqui na cidade de Guarapuava, no bairro Charquinho, na casa de carnes do Cleiton. E eu vou conversar com ele, que é um ponto pé quente, que é o Cleiton. E aí, Cleiton? Uma grande festa, é claro, saindo o ganhador, né? Nossa, muita felicidade, né? Mas sendo o pai da gente ainda, né? Como que foi? O pai veio, já queria comprar ou você aqui? Diz, ó pai, vamos comprar o Hipersorte? Toda semana ele compra, é a fezinha dele, toda semana ele compra. E sempre eu que preencho para ele. E agora, seu Paulo, o que o senhor vai fazer com a premiação? Ah, dá para a gente fazer bastante coisa, viu? Planejar bem, né? E é bastante dinheiro, viu? Dinheiro sempre vem numa hora boa, né? Exatamente. E é o pessoal que compra que uma hora chega a sorte igual eu, desde o início comprando, aí recompensa. Então tá certo, então. E você que está nos acompanhando, pode ser igual também, igual o Paulo. Comprou o Hipersorte e foi um dos ganhadores do quarto prêmio. Confira agora os ganhadores também do Giro da Sorte do domingo. Comprando o Hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a APAE Brasil. Realização, capemisa, capitalização.